Rapaziada, diretamente da França, da cidade de Argentói, porque tem gente que fala de ninguém, porque a gente fala Paris, muitas das vezes, é porque é o nome mais conhecido, deixa eu deixar assim, tá chovendo, são 6h23 da manhã, e eu gostaria que você, antes de você deixar sua opinião a respeito do título do vídeo, assista esse vídeo até o final que vai ser interessante, principalmente você que acompanhou desde a minha vinda em dezembro para a França até hoje, então é muito importante vocês prestarem atenção. A primeira semana agora de abril, vocês observaram que eu não postei vídeos, o meu último vídeo, não lembro qual foi, esse vídeo também não vai ter edição, né, porque como vocês podem ver, hoje é sábado, sábado quanto, deixa eu ver aqui, sábado 10 de abril, eu estou indo para Bruxelas, hoje e volto amanhã, tá, é programa de índio? É, mas eu estou indo ver uns amigos, não, volto amanhã não, volto segunda-feira, certo, certo, o que que acontece? Pra quem, pra quem já é um pouco mais maduro e inteligente, vocês sabem que muito de nós que produzimos conteúdos fora, não mostramos 100% das coisas, principalmente quando se trata da vida pessoal da gente, tem muita coisa que a gente só mostra a pontinha do iceberg, por quê? Porque a gente quer, e tem coisa que não tem necessidade de vocês saberem também. Exemplo, quem me acompanha desde o princípio do canal, que tem muita gente que ainda me acompanha, quando eu comecei o canal eu tive, eu tive, eu tava num relacionamento com uma menina, com uma brasileira, na altura, 2014, e depois que esse relacionamento terminou, eu já me envolvi com várias pessoas, eu falo pessoa porque não vou identificar o gênero, entendeu? Não, brincadeiras à parte, já me relacionei com várias garotas e tipo, eu nunca trouxe aqui. Então, rapaziada, esse vídeo eu vou fazendo ele por partes, porque como eu tô indo a caminho, é muito importante vocês prestarem atenção. Relacionamento que eu tive, eu nunca postei aqui, nunca divulguei em redes sociais, por quê? Porque eu entendi que não é necessário, entendeu? Eu não preciso tá usando, por exemplo, uma mulher como troféu, ou ter que provar pra alguém que eu goste de mulher, que eu sou hétero, ou que eu sou homossexual, ou o que seja. Existem coisas que não tem necessidade. Ano passado, vou contar aqui só a pontinha do iceberg pra vocês, pra algumas pessoas entenderem. Ano passado, eu me relacionei com uma menina na região de Lisboa, e as coisas não foram muito bem, as coisas não foram muito bem. E o que que acontece? Chegou ao fim, né? A gente tava tentando algo mais formal, algo mais sério, e não deu certo. Chegou ao fim. Só que isso me trouxe, me trouxe um abalo psicológico muito grande. Não teve chifre, não teve nada disso. Discussões, coisas de relacionamento que acontecem com todo mundo. E eu fiquei muito mal psicologicamente. Quando eu fui pra Braga, na época do restaurante, que eu tava com o restaurante lá, eu tava tentando fugir dessa situação. Não deu muito certo e tal. O restaurante não foi do jeito que eu imaginava que fosse ser. E aí, o que que acontece? Eu voltei pra Lisboa. E no voltar pra Lisboa, tentei de novo reatar o relacionamento. E foi pior ainda a situação. Aí piorou mais, virou uma bagunça do caramba. E parou. Só que quando parou, me afetou muito psicologicamente. Era algo que não tava me ajudando no trabalho. Eu não tava conseguindo produzir. Minha cabeça ficou a mil, a mil, a mil. Nunca me faltou trabalho. Todo mundo sabe como que é a questão de salários em Lisboa. E pra mim, sempre tive. Sempre tive. Nem que fosse o mínimo da construção, que é uma diária de 50, 60 euros. Eu sempre tive. Só que a situação da minha cabeça ficou tão ruim, que tinha dia de dar tipo 10 horas da manhã, o cara do trabalho falou, gente, não vai pra casa, porque não dá não. Amanhã você volta, ou depois da manhã. E a galera que me conhece lá, que eu trabalho com eles, gostam muito de mim. Porque eles me conheceram numa fase boa da cabeça. Assim, doido, doido eu sou. Mas sabe quando você tá abalado psicologicamente e que as coisas não fluem? Era assim que eu tava. E quando eu recebi essa proposta de vir pra França, foi uma proposta boa. Por quê? Era um salário bom, um salário muito bom. Uma proposta boa de trabalho. que eu cheguei a pensar que, uau, vai dar uma decolada, né? Vou dar uma saída, tô precisando de novos ares. Quem sabe não é agora. Resulta e acontece que larguei... Foi assim, coisa de semana. O cara falou, olha, saiu um trampo aqui e tal. A gente precisa de você aqui na segunda-feira. E, tipo, era numa... Era uma... Era uma quarta. Aí eu falei com ele assim, olha, segunda-feira eu não consigo ir. Até porque, na outra quarta, uma semana depois, eu tinha a renovação do meu passaporte no consulado do Porto. E eu não podia perder. Eu falei, mano, eu tenho um negócio aqui. O cara, não, 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 não. Que vai, não sei o que que tem, tá, 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 tá. E eu fui na segunda-feira e o cara pediu. Segunda? É alguma coisa assim, coisa de três, quatro dias. Resolvi, juntei as coisas tudo e, bam, vazei. Precisava. Minha cabeça não tava legal. Tinha trabalho, mas não tinha condições de fazer. E eu estando aqui, não tendo mais aquela preocupação, eu, né, poderia... Igual eu tô agora, tô tranquilo, tô susto, trabalho pra caramba tem aqui. E desde que eu cheguei, mantive contato com os pessoal, com o pessoal que eu trabalhava lá. O pessoal sempre me chamando, poxa Juninho, poxa, agora que você foi, olha só, tem isso, Juninho, isso, aquilo, tem, dan, 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 dan. Beleza, o que que acontece? O meu coração, todo mundo sabe, que sempre esteve em Portugal. O meu coração sempre esteve em Portugal. Gosto da cidade, gosto do povo, tem meus trabalhos, quase nunca trabalhei lá por mês, ou por salário mínimo, sempre tive meu salário, assim, trabalhando por própria conta, pegando os meus trabalhos desde que eu cheguei. Foram seis meses, de seis ou oito meses, só que eu trabalhei para os outros lá, sempre trabalhei para mim. E os dois empreiteiros que eu pego trabalho, lá que é o Gilson e o Lucas, mais o Osés, que são dois irmãos que vocês já viram eles aqui, eles gostam muito de mim. E sempre falam, Juninho, de que você voltar, você tem trabalho, de que você voltar, você tem trabalho. E o que que acontece? Eu meio que não consegui me adaptar aqui. E dinheiro tem, tá? Dinheiro tem trabalho, tem demais, demais, demais. E eu decidi voltar para Lisboa. Por quê? Porque eu quero, e eu sei o que é melhor para mim. Entendeu? A partir do momento, se eu tivesse uma esposa, uma namorada, aí seria uma decisão a tomar entre os dois e tudo mais. Mas, para mim, para mim, que estou acostumado a lidar com gente, e cidade grande, e ter amizades, eu acho que eu vim para a França, num momento bom, para me fazer bem. O dinheiro ajudou também, porque eu vim com um salário bom, uma proposta boa de trabalho. E só que, eu acho que por eu ter chegado nessa época de tudo fechado, não poder fazer amizade, não conhecer ninguém, afeta muito, assim, na, 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 essa questão de solidão, nem solidão, o que que eu poderia dizer? De não socializar mesmo, de passar um final de semana com um amigo. Estou bonitinho, né, barbinha feita? Manda inbox lá aqui. Ter amigo, fazer as resenhas, eu estou acostumado a isso. E eu decidi, nessa última semana, foi uma semana muito importante para mim. Eu tinha até um vídeo gravado, eu gravei um vídeo, e não postei esse vídeo, já tem mais de uma semana. E, pronto, tirei para pensar, conversei com o pessoal de Lisboa, muito trabalho, muito trabalho, vou continuar pegando trabalho por conta, inclusive, vou ter a oportunidade de montar uma equipe de trabalho para mim. Já tem trabalho me esperando lá, já tem, já tem mais de uma semana, vai fazer duas semanas já que já tem trabalho me esperando. E entre ganhar uma grana aqui, e ser funcionário sempre, eu prefiro voltar, estar perto de quem eu gosto, num lugar onde eu me sinto bem, me sinto em casa. Lisboa, eu me sinto em casa. Portugal, eu me sinto em casa. Todo canto. tem problema como todo lugar tem. Então, eu decidi sim, tomar essa decisão, de acelerar, sem olhar para trás, sem arrependimento. Foi um bom momento aqui, foi uma experiência muito boa, tá? depois nós vamos entrar, tirar algumas dúvidas da galera. Eu sempre faço enquetes, e perguntas e respostas no meu Instagram. Então, para vocês saberem, eu estou indo agora para a Bélgica, novamente, estou indo lá ver, ver uns amigos, provavelmente eu devo gravar alguma coisa lá, está marcando chuva. Se a gente conseguir sair, eu vou tentar gravar alguma coisa para vocês. Se não, fica para a próxima. E é isso aí. Não sei se a gente volta a se ver aqui na França, ou eu já estarei em Portugal. Não tem a data certa, 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 certa que eu volto para Portugal, mas na próxima semana. Entendeu? É. Pronto. Arrocha. Arrocha.